Portal da Divulgação, divulgando o que é sucesso! Tati Silva e Robinson Soares, o forró que a galera gosta de besar! Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique! E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora, não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique! Tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Tati Silva e Robinson Soares O forró e a galera gosta de dançar Chiquinho CDs ou potência de chique-chique Para, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no seu passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se eu fosse você eu não comemorava E no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, uou, uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter superado o amor Uou, 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 uou Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no seu passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Uou, uou Eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, uou, uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter superado o amor Uou, uou, uou Tati Silva e Robinson Soares O forró que a galera gosta de dançar Chiquinho CDs ou potência de chique-chique Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro e sem ficar com outra pessoa Não vou não Já desmisei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais do grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Tati Silva e Robinson Soares O forró que a galera gosta de dançar Não vou não Já desmisei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais do grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Cê gasta o seu batom de cereja Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Cê vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Por segundo Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Tati Silva e Robinson Soares O forró que a galera gosta de dançar Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Mais mais um mês que a gente terminou Eu tô ligando, chorando, implorando seu amor A nossa casa tá vazia, sem você amor Volta pra mim, sei que na vida ninguém é perfeito Tá dando uma dor tão grande no meu peito Você é o remédio da ferida Volta pra mim, tá dando uma dor tão grande no meu peito Se for infarto já não tem mais jeito Melhor morrer do que ficar sofrendo Tati Silva e Robinson Soares O forró que a galera gosta de dançar Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Mais mais um mês que a gente terminou Eu tô ligando, chorando, implorando seu amor A nossa casa tá vazia, sem você amor Volta pra mim, sei que na vida ninguém é perfeito Tá dando uma dor tão grande no meu peito Você é o remédio da ferida Volta pra mim, tá dando uma dor tão grande no meu peito Se for infarto já não tem mais jeito Melhor morrer do que ficar sofrendo Melhor morrer do que ficar sofrendo Volta pra mim, sei que na vida ninguém é perfeito Tá dando uma dor tão grande no meu peito Você é o remédio da ferida Volta pra mim, tá dando uma dor tão grande no meu peito Se for infarto já não tem mais jeito Melhor morrer do que ficar sofrendo Tati Silva e Robinson Soares O forró que a galera gosta de dançar Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos juntos só eu também Eu sei você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contrapão Você vai passar, então fique assim Eu fico vendo os povos se afastarem de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Todo o tempo que passamos juntos só eu também Eu sei você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contrapão Você vai passar, então fique assim Eu fico vendo os povos se afastarem de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique Chiquinho CDs Chiquinho CDs